A campanha do Bahia positiva? Positiva poderia ter sido melhor. Pois é, empatou ontem fora de casa com o São Paulo. Acompanhe agora os melhores momentos da partida. A pita! E a bola tá rolando, você tá curtindo. Tentando responder o São Paulo, lindo, corte ali pra cima do Thiago. Lá vem cruzamento, Jean saiu pra fazer a defesa. René Júnior tentando a bola longa aqui pra dentro da grande área. A bola é boa, Edgar Júnior, mano a mano, tocou pro Mendoza. A bola bateu no Rodrigo Caio, rasga o Edmar. E agora o Santos é o novo vice-líder. E lá vem o time do Bahia, mano a mano do Alione. Passou pelo Rodrigo Caio, abriu espaço, bateu pra fora! Pra fora, Alione perde um gol feito! Ele saiu no mano a mano com o Rodrigo Caio, fez o corte direitinho. Mas na hora... Elmo Alves Rezende Cunha apita a bola, volta a rolar. São os últimos 45 minutos. Alione ameaça, quem bate é o Regis. A bola vem no meio da grande área. René Júnior pra defesa do Sidão. Olha a chegada ali do Edmar. Voltamos para o jogo. A tentativa ali por dentro. Boa bola, Shailon na trave! Uma paulada do Shailon, estourou no travessão. Aqui na esquerda tem o Alione. Bola rolada pra ele. Ele bateu cruzado. A bola passa assustando e vai embora. E lá vem o São Paulo. O Brenner tentando abrir espaço ali na entrada da grande área. Fez a finta. Uma mais, bateu cruzado. O Jean faz a defesa. E agora o árbitro marca recuo de bola do René Júnior para o Jean. O Jean não tinha que segurar a bola. Na dúvida, dá um bico. É claro que o recuo aí fica muito fácil de interpretar porque vai em direção ao goleiro. Aí o Petros ameaça só pra indicar que a barreira tá andando. Mais uma vez ele ameaça. Agora ele pisou a batida! Gol! Gol do São Paulo! Brenner! Público total, mais de 60 mil. Lá vem a bola cruzada na grande área. Ela vai passando. Gol! Gol do Bahia! Brumado! Júnior Brumado! Na marca de 43 minutos, empata o jogo no Morumbi! Na verdade, quem empatou foi Éder. Chegou lá, não foi o Júnior Brumado. E depois da partida, Paulo César Carpegiani lamentou o fato de não ter ido pra Libertadores. Nós perdemos a nossa classificação a Libertadores. Foi em casa. Hoje, nós, juntamente com o São Paulo, fizemos um bom jogo. Criamos oportunidade. São Paulo também teve. Mas eu acho que acabou fazendo um pouco a diferença do jogo. Foi aquela atrasada de bola e acabou fazendo o golo. E aí, modificou um pouco a situação do jogo. Então, não tenho muito a lamentar, não. Lambei a ferida. Quando nós jogamos em casa, que perdemos a classificação. Hoje, é um resultado perfeitamente normal você empatar com São Paulo em São Paulo. E aí, vamos lá.